Tenho saudade de te abraçar Meu anseio é te agradar Com tudo que sou Mesmo que eu perdi te urgir A minha alma traí-te a rezar Meu lugar me encontra Tudo que eu queria Minha Sua saudade de te abraçar Minha Sua saudade de te abraçar Eu não tenho Essa casa Com tudo que sou Menos que eu tenho A minha A minha Eu não tenho A minha A minha Amém. 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 Amém.